Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao nosso canal de games e bom, vamos começar aqui Deixa eu carregar aqui o nosso último save Este aqui Bom, no último vídeo a gente encontrou o Kendo Uma cena bem triste E aqui estamos com a Aida Aqui foi onde nós viemos Ah não, é pra cá mesmo, é pra cá mesmo Cadê a Aida? Não vai vir não? Aquele pressentimento de que vai dar merda Eu tava seguindo a Aida, agora é ela que tá me seguindo? De novo? Não é tão tarde para voltar, Leon Não há chance, você está ficando com eu até o final Ah, tá muito ruim Velho, tá muito ruim Ah 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 Você está certa, essa é a maneira correta? Desculpe Não há chance Espera aí Ah 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 Caraca Eles colocaram o mesmo crocodilo gigante Eu não posso dizer que eu não me assinei Você disse que o vírus transformou as pessoas em monstros, não as reptiles. O seu ponto. Estou apenas impressionada que você fez isso em um pedaço. Então, deixe-me dizer isso. Umbrella vende monstros como assim para quem? Nosso militar? Ninguém de outros? Eles não vendem os monstros, eles vendem os vírus que eles fazem. E a net é quem faz os vírus. Como que aquele alígatou foi, a net é muito mais perigosa. A net é quem estamos procurando? Não há muito tempo. Precisamos cuidar disso. Estamos aqui para o vírus. Isso não acontece. Eu vou te dizer, doctor. Oh, sim? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você não vai ter o vírus. Eu não conseguia o vírus. Eu não esperava isso de uma cientista. Ah. Leon. Especial. Especialmente. Não se esqueça disso, não é uma cientista. Ah... Leon. Eu estou bem fora da faculdade, em busca de uma neta. Se não é sobre ela, deve ser na neta. Quando ela está em mão, eu vou chamar para a extração. Você pode correr, a neta, mas você não pode. É galera, vamos jogar com a Aida Wong agora. Aqui o sangue do Leon. Eu só tenho uma arma HC Cabo de Vassoura. Para a extração. É hora de rastrear e invadir equipamentos eletrônicos. L.T. mira enquanto segura R.T. para invadir. É hora de armas segredo. Nossa, que perigo! Tchau, tchau! Tchau! Vamos tentar ir um pouco mais na manha. Morreu, será? O que é isso? Ah! Ah! Ai, caralho! Ah! 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 Passa! Tentar desviar Tentar desviar Siéggle Siéggle Passo Falando! Velho, esses... Esses zumbis, eles não morrem. Deixa eu deixar um pouquinho só aqui no brilho. Exibição. Brilho. E aí? Got me, You always been good at running the following. Eu não tenho medo disso. Você é um cara persistente, não é? Não! 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 Ah, mas é um culo mesmo, hein? Nossa, onde eu estou indo? Ah! 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 Vamos salvar aqui, né? Não tenho munição. Não precisava de um treco para eu me curar. Ah! 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 Semana 2 Com a pulseira nova que acabou de chegar Finalmente dá pra começar a análise Da área de demolição Quanto ao relatório dos outros dias Sobre o incinerador Não é nada sério Provavelmente só um montado de lixo Deixado pra trás Vou lá pessoalmente dar uma olhada Assim que terminar este relatório Me dá uma cura aí, jogo Bom, abriu essa portona aí Toda cagada É um incinerador Pegamos uma pulseira Eu já imaginava que isso ia acontecer Bravo Bravo Vai me arruinar vivo, não? Ele nunca vai ter as suas mãos Na G Eu não sou a única depois Você percebeu isso E você não morre alone E você não morre alone E você não morre alone E aí E aí E aí E aí E aí Essa garota sabe o que ela está fazendo. A visitação confirmada. A visitação confirmada. A visitação confirmada. A visitação confirmada até 1 de outubro. Não vai acontecer. A visitação confirmada. A visitação confirmada. A visitação confirmada. . 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 Enough with this cat-and-mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Oh, shit. Where's Leon when I need him? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh shit. Right, right. Ada? Dammit. Ada? Onde você está? Esse nosso baú não ajuda muito não, né? Vamos salvar aqui Por precaução Onde você está? Onde você está? Onde você está? Tête Segura Olha Aí Essa é uma olhada agradável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Componente eletrônico. Tchau. Vou precisar de uma chave aqui. Tchau. 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 Onde ela ia? A coisa que tá feia. O Neste foi contaminado pelo vírus. É inacreditável. O sistema de detecção de falhas de segurança nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Nem imagino quem mais poderia ser o responsável. Mas por que? Maier e Kim morreram. E não paro de tossir. Por que você não me responde? Diretor Owens. Seu. Era você o tempo. O tempo. Diretor Owens. Seu. Merda. Era você o tempo todo? Será que é isso? Bom. Bom. Seis. Muniçãozinha de Magnum. Eu não gostei do som de isso. Vamos, Leon, senão a Ada já era. Saudações do presidente, obrigado por mostrar interesse na Knight's Construction Company. Pelos últimos 20 anos tivemos a honra de trabalhar no sistema de água do esgosto de uma das principais cidades do país. Sem nunca perder de vista nossos dois princípios centrais, ludicidade e design industrial de ponta. Na KCC, acreditamos que não só porque nosso trabalho é subterrâneo que nossos designers devem ser medíocres, mais refinados que uma rainha. Mas bem cuidados que um cavalo tão atencioso quanto um bispo, nosso trabalho sem dúvida trará grandes vitórias a todos os envolvidos que possamos nos encontrar no campo de batalha. Presidente da Knight's Construction Company, membro honorário da Aliança Mundial de Xadrez, conselheiro do clube de xadrez de Waco City, diretor da Associação Fischer de Enxadristas, R.B. Fischer. Fita de Vídeo Digital. Fita de Vídeo Digital. Por favor, por favor, parque. Não, 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 não. Toca a heart, sim, aqui, Hank! Não, 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 não. A virus, acho que esses ratos vão expo. Tchau. Ah, Knight Plug aqui, ó. Do cavalo aqui. Não, não. 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 Aqui deve ser a torre e a rainha. Aqui o bispo e o cavalo. A gente tem uma dessas peças da torre lá atrás. Será que a gente tem que trocar pela do peão? O mapa do esgoto. Tocador de vídeo. Aqui estamos. Vamos. Ah, aquela ferramenta. Ah, é a parte do bondinho aqui. Pescibo de entrega. O pacote abaixo foi entregue ao local especificado do pedido. Cofre resistente do calor x1. O segredo está escrito de giz na lateral. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Não lia-se. Não lia-se. Não tem o cofre ainda não. 2 esquerda, 12 direita e 8 esquerda. 2 esquerda, 12 direita. 2, 12 e 8. 2, 12 e 8. 2, 12 e 8. Não, peraí. 1, 2, 12 e 8. Coranha de espingarda. 1, 2, 12 e 8. 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 1, 2, 12 e 9. 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 Mais um modo de filme. Opa! Mais uma pochete. Vamos também. Esse cara vai levantar Você pode ter certeza Mais munição Às vezes isso não quer dizer Que seja coisa boa vindo mais munição Vai dar uma merda aqui Eu vou esperar pra usar Caraca, que cara chato Deixa eu pegar aqui E sair correndo Será que eu posso usar isso aqui mais alguma vez? Deixa eu descartar isso aqui Tem algum lugar ali atrás Que daria pra usar Não queria ser isso É pra lá mesmo É pra lá mesmo Tô com pressentimento de vai acontecer uma merda tão grande aqui Ué Não era esse o caminho não Não era esse o caminho que eu fiz Ah, a chave daquela porta O treco ainda tá aqui Quer dizer que ainda vou usar Vamos ver o que tem pra cá Vou descer ali Vou tentar pegar aquela erva Tem uma erva ali E se tiver E se tiver Munição também Só espero que não tenha nenhum Tá muito fácil aquela erva ali Tá ligado Alguma merda vai ter aqui Quer ver? Ai, 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 ai Ai Você é louco Não, vem embora daqui Não vou pegar a erva e sair correndo Tá louco, irmão Acho que eu vou ficar ali Vou combinar ela ainda A gente tá começando a voltar na Nos esquema Ixi, tá quebrado Não dá pra passar aqui Então a gente volta Ai, que susto É, agora não tem jeito Vamos usar essa aqui Não vou usar essa Essa aqui vai restaurar a vida Por completo Vamos pegar a erva Eu vou terminar o vídeo aqui Eu vou salvar Deixa eu salvar aqui Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Quem é novo aí no canal E caiu de paraquedas Se inscreve Clica em gostei Compartilha aí com os amigos E é nóis A gente se vê no próximo vídeo Falou E é óis E aí E aí E aí E aí